Alô, amor, por que tu tá chorando? Não quero te ver triste, calma que eu tô chegando Bora pro design pra esquecer teu ex É hoje que tu vinga, todo mal que ele te fez Alô, amor, por que tu tá chorando? Não quero te ver triste, calma que eu tô chegando Bora pro design pra esquecer teu ex É hoje que tu vinga, todo mal que ele te fez Ele vacilou, agora é minha vez A minha sentada nunca mais, nunca mais ele vai ter Ele vacilou, agora é minha vez A minha sentada nunca mais, nunca mais ele vai ter Alô, amor, por que tu tá chorando? Não quero te ver triste, calma que eu tô chegando Bora pro design pra esquecer teu ex É hoje que tu vinga, todo mal que ele te fez Alô, amor, por que tu tá chorando? Não quero te ver triste, calma que eu tô chegando Bora pro design pra esquecer teu ex É hoje que tu vinga, todo mal que ele te fez Ele vacilou, agora é minha vez A minha sentada nunca mais, nunca mais ele vai ter Ele vacilou, agora é minha vez A minha sentada nunca mais, nunca mais ele vai ter É love e funk, o paquerou, o paquerou e love e funk É sul e nordeste, tudo junto e misturado Show! Alô, amor, por que tu tá chorando? Não quero te ver triste, calma que eu tô chegando Bora pro design pra esquecer teu ex É hoje que tu vinga, todo mal que ele te fez Alô, amor, por que tu tá chorando? Não quero te ver triste, calma que eu tô chegando